Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. Hoje nós conversamos sobre o Colégio Técnico Industrial vinculado à Faculdade de Engenharia da Unesp, em Bauru, com o seu diretor, o professor Edson Alberto. Professor Edson, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Professor, o Colégio Técnico Industrial, mais famoso como CTI, aqui em Bauru, ele completa 50 anos em 2017 e na avaliação do Enem em 2015 ele ficou na oitava posição entre as melhores escolas públicas e privadas do Brasil. Então esse avanço que o CTI tem tido é muito significativo. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco da que se deve esse resultado, como tem sido a preparação dos alunos na formação didático-pedagógica. Olha, o resultado ele é, ele é, vem de um trabalho que esses professores fazem com esses alunos, evitando aquilo que a gente comenta de preparação de aluno para a Enem. A gente, a aula dada em sala de aula com qualidade, o aluno assistir uma aula de qualidade, participar disto, isto o prepara não só para a Enem, o prepara para a sequência de seus estudos, na graduação, onde for. Ele tem que ter uma base muito boa. E é claro, o empenho desses alunos. Eles têm um interesse em estar bem classificados nesse Enem. O Enem para eles hoje é importante. Então os resultados começam a aparecer. Mas tem que ter um trabalho de qualidade feito. Isso não tem outra maneira. E como que é esse trabalho ao longo desses 50 anos da história do CTI, professor? O CTI vem evoluindo muito, vem mudando muito. Ele começou lá na Vila Falcão, num curso aí, era máquinas e motores destinado à ferrovia. E com o passar do tempo ele veio se adaptando a novas modalidades, passou por cursos de processamento, computação, hoje informática. Ele tem os cursos de mecânica, eletrônica, se adaptando ao mercado mesmo. O objetivo do colégio é profissionalizar. Ele precisa... O ensino médio acabou entrando no colégio técnico por uma necessidade. Nós tínhamos que melhorar o nível dos nossos alunos. Então nós começamos a trabalhar o ensino médio com eles, para ter uma base muito boa no curso profissionalizante. E isso vem dando resultado. Aulas boas, professores bem preparados e alunos interessados naqueles que estão fazendo, que gostam do que fazem, o resultado é sempre bom. Não tem muito segredo nisso, não. O CTI, como o próprio nome diz, ele é um colégio técnico, então ele tem três cursos técnicos de informática, mecânica e eletrônica. E aliado a isso, como o senhor pontuou, oferece o ensino médio. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa organização do CTI do aluno que entra por meio de um processo, que é o que a gente conhece por vestibulinho, né? Esse aluno que ingressa no CTI, como que é essa organização didático-pedagógica que ele vai encontrar lá, professor? O aluno, quando faz a sua inscrição no vestibulinho, ele escolhe a modalidade que ele vai cursar. Eu não recebo um aluno no colégio para cursar ensino médio. Torna a dizer, o colégio é uma escola profissionalizante, ele tem um curso técnico lá. Então o que acontece? Ele escolhe, ele vai cursar no diurno, no período diurno, ele faz o curso técnico, em qualquer habilitação que ele escolher, na informática, na mecânica, na eletrônica, com o coabitante e com o ensino médio. O aluno que vai cursar no noturno, no período noturno, ele tem as mesmas habilitações, só técnico. Só cursando o período noturno, as disciplinas do técnico. Então o aluno, ele pode fazer essa opção, de fazer apenas o curso técnico, ou fazer o ensino médio atrelado ao... Fazer o ensino com o comitante com o ensino médio, médio e técnico, no período diurno. Aí é uma carga muito grande de aulas, eles têm em torno de 46 aulas semanais, em qualquer uma das modalidades. É um curso quase que integral. E é o ensino médio tradicional que nós encontraríamos em qualquer outra escola, seja pública ou privada, baseado nos parâmetros curriculares. Eu trabalho com a base curricular do ensino médio, que é o necessário e exigido, e as disciplinas técnicas com uma grade separada. Por isso o ensino é com o comitante. Funciona bem, é uma carga muito grande, o aluno não tem muito tempo para pensar, não. Ele tem tempo para fazer. Mas há um interesse crescente dos últimos vestibulinhos. Sempre, sempre. Para as duas modalidades, né? Tanto só o curso técnico quanto... Sim, sim, sim. Mais para o diurno, né? De já fazer o ensino médio junto. Isso, já fazer junto. O aluno noturno que está fazendo o curso técnico comigo, lá no colégio, ou ele já cursou o ensino médio ou está cursando. De qualquer forma, para ele ter habilitação do curso técnico, ele precisa ter o ensino médio concluído. E o noturno é uma clientela diferente. É aquele profissional que já está no mercado, ele está precisando se especializar. O mercado está cada vez exigindo mais dele. Ele vem, então, buscar uma formação. Para ele cursar uma graduação de qualidade, é difícil. Ele não consegue, às vezes, acessar. Então, ele vem buscar um curso técnico. Curso técnico, ele procura um curso de qualidade. O senhor falou essa questão de profissionalizar, que é o grande objetivo do CTI nesses 50 anos de história. De que modo os alunos saem nessa preparação para o mercado de trabalho, a inserção desses alunos no mercado de trabalho, professor? Olha, eu tenho hoje conveniados com a gente no colégio mais de 500 empresas de Bauru e região, de qualquer área. Os meus alunos têm na sua disciplina, na grade curricular, uma disciplina obrigatória, que é estágio. Ele tem que ir para o mercado de trabalho e fazer estágio. Ele precisa fazer um estágio que não é pequeno, de 400 horas obrigatórias. É uma disciplina. Se ele não fizer, ele não conclui o curso. A partir do segundo ano? A partir da segunda metade do curso. Então, lá não. A partir do segundo ano, segundo semestre, lá do segundo ano, ele já pode começar a buscar algum espaço para fazer o estágio. Tem as empresas conveniadas ou novas que apareçam. Elas vão ser analisadas, as atividades vão ser analisadas. Eu tenho coordenadores que acompanham e supervisionam isso. fazem as avaliações. Isso já mostra esse aluno para o mercado. Como ele já tem uma qualidade de formação muito boa e ele aparece no mercado, o mercado absorve com muita facilidade. O pessoal do diurno tem o aluno que busca o mercado e tem o aluno que busca a graduação. E com muita facilidade consegue acessar também. Ingressar em uma universidade pública de qualidade, no curso que ele gostaria. E muito fácil. Para eles é muito fácil isso. Eles acessam com muita facilidade. Ano passado, para você ter ideia do negócio, nós ultrapassamos um número de 100 alunos aprovados em vestibulares de escolas públicas. Num total de quantos alunos, professor? Formamos aí 160 e poucos alunos. Então, uma média excelente. Muito alta. Muito alta. E universidades boas. Não pense que ele foi numa universidadezinha qualquer. Não. Classificados pelo Enem. Não foi nada assim de diferente daquilo. E conseguem vagas muito boas. Eu tive aluno ano passado classificado em primeiro lugar em medicina. Ele está fazendo medicina na USP em Ribeirão Preto. E paralelo a isso, há esse ingresso no mercado de trabalho a partir desse momento que as empresas conhecem esse aluno por meio do estágio obrigatório. Empresas hoje têm uma carência muito grande de formação de mão de obra. Ela precisa de mão de obra qualificada. E está muito carente nesse sentido. E aquele que aparece formado, bem formado, e é claro que tem a vontade de estar no mercado de trabalho. Em áreas estratégicas. Em áreas estratégicas, ele entra com muita facilidade no mercado de trabalho. Nossos alunos, eles não são preparados simplesmente ali para operar máquinas ou qualquer coisa desse tipo, não. Eles são preparados para viver o mercado de trabalho, trabalhar em equipe, discutir projetos. Eles sabem fazer isso. Eles aprendem a fazer isso. Principalmente trabalho em equipe. Essa questão da preparação, ela passa pelo corpo docente, que faz parte tanto do ensino médio quanto dos cursos técnicos. E por esse perfil de aluno que o senhor já comentou um pouquinho, mas a gente fala mais sobre isso daqui a pouco. Tá. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Voltamos com o Diálogos e aqui no estúdio nós conversamos sobre o Colégio Técnico Industrial da Unesp em Bauru com o seu diretor, o professor Edson Alberto. E para falar um pouquinho sobre a capacitação desses alunos, nós conversamos com o professor Marcelo Pelizar, que é o coordenador do ensino médio do CTI, e também com uma das alunas, a Lívia Rodrigues, no ponto de contato de hoje. Vamos ouvi-los. Eu acho que esses resultados expressivos que o colégio vem obtendo ao longo de vários anos, é um trabalho em conjunto com corpo docente, alunos e funcionários do colégio como um todo. Um corpo docente altamente qualificado, funcionários técnicos administrativos empenhados no desenvolvimento da sua função e o mais importante, os alunos. Os nossos alunos, eles são diferentes. São alunos altamente empenhados. Então, aquilo que você propor, eles vão lá e fazem. Então, esses resultados é fruto desse trabalho em conjunto. E, além disso, tem também o diferencial nosso, que são os cursos técnicos. Os cursos técnicos, eletrônica, mecânica e informática. Então, isso também acaba sendo um diferencial no desenvolvimento desses alunos, nos resultados obtidos por esses alunos. Porque eles estudam aqui disciplinas técnicas de informática, disciplinas técnicas de mecânica, de eletrônica, disciplinas que envolvem muita matemática, física. Então, com isso, eles acabam tendo um rendimento acima dos demais alunos da rede pública ou particular. E, basicamente, aqui no colégio são desenvolvidos projetos em cima dessas três áreas, além das disciplinas que eles cursam na disciplina técnica, do curso técnico e do ensino médio. Então, acho que é basicamente isso. É um trabalho em conjunto e tem o diferencial do técnico, que acaba ajudando, que acaba alavancando esses resultados. Eu entrei no CTI em 2014, porque no CTI você tem que cursar os três anos para estar aqui. Eu estou no terceiro ano e a convivência aqui é muito boa, porque o CTI é cheio de pessoas muito diferenciadas. Devido ao vestibulinho, só pessoas de um certo nível conseguem passar aqui dentro. E, por isso, é isso que garante toda a estrutura que o CTI tem. Todo o nome do CTI é devido, principalmente, aos alunos. Nós temos alunos, professores muito bons, que trabalham em outras escolas, professores de cursinho. Mas eu acredito que o diferencial mesmo é o CTI aos alunos, que é composto por um corpo discente muito diferenciado, muito consciente, cidadão mesmo. Só no CTI você vai encontrar alunos que fazem trabalhos de quatro páginas e manuscritas por um ponto na média. Então, esse trabalho, esse esforço dos alunos com essa exigência maior dos professores é o que garante, muitas vezes, nosso sucesso nos vestibulares e concursos. Professor Edson, nós ouvimos tanto o professor Marcelo, quanto a Lívia, que está nesse momento dos vestibulares, como nós terminamos o último bloco comentando. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o perfil desse docente, que faz parte do Colégio Técnico Industrial, garantindo essa formação de excelência que os alunos têm tido, principalmente nos últimos anos. Bom, primeiro, meus docentes todos são concursados. Mesmo docentes que sejam substitutos, são concursados. Isso já me dá um nível razoável desse profissional. Segundo, após admitido esse professor, ele passa a ter consciência de que eu preciso de um professor dentro de sala de aula que goste daquilo que faz, que queira realmente dar aula e queira atender seus alunos. Meus professores têm espaço para atender alunos fora do horário de aula dele, tirar dúvidas e tudo mais. Ele tem um contato muito próximo com esses alunos. Não é dedicação exclusiva ou é, professor? Não, meu professor não tem dedicação exclusiva. Ele tem uma carga horária que ele deve cumprir dentro da escola. Dentro dessa carga horária está previsto tanto o horário de aulas dele, quanto o horário de preparação dessas aulas e... Atendimento. Eu acho que isso é um ponto crucial dentro de qualquer ensino hoje. O aluno que saiu da aula, eu acho que não é interessante sair da aula com dúvidas, mas o que aconteceu, ele ter um momento para ter um contato com esse professor. E não é um momento só no papel, não. É para ele acontecer realmente. O professor receber esse aluno e trabalhar com esse aluno extra classe. E resolver essa dúvida antes que aquilo piore. Eu acho que isso é o que dá realmente a qualidade de ensino dentro de sala de aula, dentro e fora. Dentro de uma escola, se você quer qualidade de ensino, você tem que ter um bom profissional. Esse profissional precisa ser bem pago. Isso é uma... É a questão da valorização do professor, que muito tem que se debatir. Será que o professor ama dar aula e vai viver sem ter uma boa bonificação no final do mês? Isso é balela. Ele precisa estar ali tranquilo, ter tranquilidade para poder trabalhar com esses alunos. E, torna a dizer, precisa gostar do que faz. Precisa gostar do que faz. Trabalhar com ensino não é fácil. Os meus alunos também são selecionados. O vestibulinho faz isso. Então, queira ou não, eu tenho uma qualidade melhor de alunos. A gente diria que estamos, talvez, num mundo diferente. Somando tudo isso, você vai ter um retorno, vai ter um resultado muito bom. E o professor sabe disso. Se ele trabalhar bem feito, fazer direitinho, vai ter um bom resultado. E para essa boa seleção de um professor, a gente tem a questão da capacitação desse professor. Então, são professores, muitas vezes, que fizeram pós-graduação, são mestres, doutores também, que têm esse tipo de investimento e querem trabalhar com esse aluno adolescente, pré-adolescente. Com certeza, é assim que funciona. Eu faço concursos constantemente. Eu tenho muitos professores meus efetivos que foram concursados. Seus títulos são analisados, são valorizados. Aliás, mesmo após admitidos, eles são também valorizados e direcionados a continuar se preparando, continuar. O professor, eu diria que ele não para de estudar nunca. Ele tem que estar sempre se especializando. Principalmente quem está envolvido em disciplinas técnicas, ele não pode parar. Ele tem que continuar sempre se preparando. O nosso aluno não para, as tecnologias não param. Então, ele também tem que estar sempre se preparando. E eles são incentivados a isso. Eu acho que é primordial ter isso com ele. E com relação ao aluno, o que é efetivamente cobrado? Então, esse aluno passa por um vestibulinho, que tem uma seleção rigorosa. Então, já entram alunos que estão efetivamente interessados nessa questão do estudo, de fazer um bom ensino médio, um curso técnico de excelência. E dentro desse processo avaliativo, como que se dá essa avaliação desse aluno para chegar lá no fim do processo, seja na hora da seleção de um estágio, seja na hora de uma seleção de emprego e também nos vestibulares tradicionais? O tradicional é feito sempre. Meu aluno passa três anos dentro da escola assistindo aula, fazendo avaliações, participando de todos os projetos que eles realizam. Eles trabalham, simulam seus projetos, fazem isso constantemente dentro dos laboratórios e são avaliados, como toda escola acontece. Meus alunos têm provas bimestrais, têm períodos de avaliação de recuperação, tudo isso, normal. E fora isso, eu costumo dizer que a escola não prepara um aluno só profissionalmente com tecnologias. Você forma pessoas. É a questão do trabalho em equipe. Você forma pessoas. Disciplina. Sim, a disciplina, a vontade de fazer, ou seja, ter interesse por aquilo que faz, ter iniciativa. Então, a gente prepara pessoas. Você está formando pessoas. A verdade é essa. Mas eu posso até chegar a dizer que a gente consegue interferir até mesmo na formação do caráter desse aluno. Formar um cidadão. Você ter ali, dar a esse cidadão condições de sobreviver nesse mercado aí que o nosso mercado, principalmente, oscila absurdamente. Seria querer demais dizer eu formo o caráter desse aluno. Não. Mas a gente consegue interferir muito. A gente consegue interferir muito. Eu sempre digo para os pais, quando os nossos alunos chegam no colégio, fotografe seu filho hoje. Tire uma foto com ele. Daqui a três anos, tire outra. Você não vai perceber mudança só fisicamente nele. A pessoa é diferente. Muda completamente. Ele sente a necessidade de mudar. Professor, todas essas mudanças, elas estão também não trabalhadas, como o senhor apontou, dentro da sala de aula, mas também em atividades extra, extra classes, junto à comunidade, como ocorre na semana do colégio CTI. Mas sobre isso a gente fala daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta. Aqui no estúdio nós recebemos o diretor do Colégio Técnico Industrial da Unesp em Bauru, o professor Edson Alberto. Professor Edson, nós falávamos do perfil do docente, ouvimos a Lívia, que é uma das alunas do ensino médio e do Colégio Técnico Industrial também. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa formação mais cidadã, em contato com a comunidade que os alunos têm, por meio de duas atividades, a semana do colégio e também a participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e aí, no caso, a participação aqui na Semana Municipal. Bem, eu entendo que o nosso aluno, ele não pode ficar trancado dentro de uma sala de aula, acho que a formação, ela passa por outros níveis. Nós temos várias atividades extra classes com esses alunos, uma delas, e essa muito direcionada para a comunidade, esse evento que a gente promove aí durante o mês de outubro, normalmente todo ano é nessa época, para abrir as portas da escola, para que a comunidade possa vir conhecer o colégio. O aluno, nesse momento, ele aproveita, e na verdade ele é o principal ator nesse momento, é ele quem faz a Semana do Colégio, é ele quem apresenta, é ele quem recebe a comunidade, e ele se sente muito satisfeito em trazer, parece que ele está trazendo isso para dentro da casa dele. Ele recebe esse pessoal, ele apresenta aquilo que faz, ele mostra o que é o dia a dia dele dentro do colégio. Não tem nada de especial, ah, tem um projeto mirabolante. Não, é o dia a dia deles dentro do colégio, um pouco da história deles, eles se separam em equipes, e realizam N trabalhos que apresentam. A comunidade vem para o colégio, vê isso, conhece a escola, os pais trazem seus filhos, querem conhecer a escola, é um momento super interessante, e para o aluno é fantástico, eles adoram isso. O aluno não gosta de ficar trancado dentro da sala de aula, isso é fato, tem um momento que precisa, mas é uma hora muito boa para fazer isso. E aí, muito próximo uma da outra, a gente participa também da Semana Ciência e Tecnologia, é um dia só, um período só. Que é a Festa da Ciência. Isso, a Festa da Ciência, isso vem sendo organizado há muito tempo, passa o ano todo organizando isso, tem vários eventos, mas o fechamento é aquele dia onde os alunos apresentam também alguns trabalhos seus, a gente se reúne, esse ano a gente se reúne lá no Recinto Belo Moraes, tivemos lá a participação do colégio, aliás, tivemos a participação muito interessante da Unesp, a Unesp se juntou esse ano em uma apresentação muito boa, e lá a gente atinge uma comunidade diferente, são alunos de ensino fundamental também, mas vem de todas as regiões daqui das proximidades, que a gente freta ônibus e manda buscar. Então, eles vêm realmente visitar. E você atinge toda essa comunidade. É realmente uma festa lá. Nada se diverte bastante, tanto quem está lá, quanto aqueles que vêm visitar. É muito legal, muito bom mesmo. E outra participação efetiva que os alunos do CTI têm tido são em várias Olimpíadas, de Física, Astronomia, de Informática, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a importância desses tipos de desafios, não só pela competição em si, ou por ganhar ou perder, mas por participar, por vivenciar esses momentos, aprimorar o aprendizado. O aluno precisa disso, ele precisa de desafios, essa é a verdade. Isso faz com que ele queira crescer. Ele participa, nossos alunos participam de várias Olimpíadas realmente. Eu tenho até que controlar isso, porque senão a gente começa só a participar de Olimpíadas. Hoje é meio que moda ter Olimpíadas de toda a área, e a gente tem que dar uma filtrada nisso e participar daquelas que realmente são interessantes, e daquelas que os alunos queiram realmente participar. Porque é um evento extra, isso é um evento extra classe, eu não preparo aluno para isso. Então ele tem que querer participar. Então tem a Olimpíada lá de Robótica, tem a de Matemática, tem a Matemática Nacional, tem aqui a da própria Unesco, saiu o resultado hoje, com alunos classificados e muito bem classificados também. É bom, ele precisa do desafio, mas a gente precisa controlar isso, porque senão eu tiro o aluno da sala de aula a todo momento. Então tendo aí um meio termo, funciona muito bem, e o resultado deles é muito bom também. Fico muito satisfeito, a família gosta, é bacana, mas precisa controlar, porque senão nós temos Olimpíadas de todos os tipos, todos eles. Professor, toda essa formação faz com que o CTI, além da classificação muito positiva, em oitavo lugar, na avaliação do Enem 2015, também esteja entre, é a primeira escola avaliada, no município de Bauru, entre as particulares e as públicas, o que faz então que essa procura pelo vestibulinho, ela seja cada vez mais intensa. Sim, a procura é muito grande. Nós esse ano, tivemos aí, mais de 1.800 candidatos inscritos, distribuídos aí. O vestibulinho 2017 já está em processo. Já está em processo. Encerramos as inscrições, e estamos caminhando para o final. Então, esse já aconteceu. Amanhã, se quiser se candidatar, sempre em meados de setembro, outubro, as inscrições abrem. E aí, visitar o site do CTI, ou visitar o próprio colégio. O cti.feb.nesp.br, que é o endereço de vocês. Isso. E dali para frente... O colégio é aberto à visitação, professor, caso algum pai, uma escola... Em períodos normais nossos de aula, eu preciso disso agendado. Quando na semana do colégio, aquela coisa, não. A gente tem um agendamento com as escolas, aí já está aberto. À noite é a comunidade que vai, então não tenho problemas. Agora, em horário meu de aula, em horário de funcionamento normal, eu preciso que agende, porque eu tenho que também dar um bom atendimento. Se um pai quer ir lá conhecer, não adianta eu pegar e soltá-lo dentro da escola. Eu tenho que ter uma pessoa que eu acompanhe. Porque são vários laboratórios a serem visitados. Sim, eu tenho hoje, funcionando ali dentro, eu tenho 12 laboratórios. Eu tenho laboratórios de 600 metros quadrados. Então, é muita coisa. Então, eu preciso organizar para funcionar, senão não funciona. Não dá para chegar lá e falar, eu quero visitar o colégio. Tem que agendar isso com facilidade, a gente agenda e vai lá e visita, sem problema nenhum. Professor, o vestibulinho, então, ele é formado por uma prova, já pensando em 2018, aqueles que estão nos assistindo, interessados. Nós temos uma organização. A VUNESP é quem organiza o nosso vestibulinho. Então, sempre ali em meados de setembro e outubro acontecem as inscrições, dentro do site da VUNESP, acessando a página, consegue fazer a inscrição. Depois, eles marcam essas provas ali para final de novembro, início de dezembro, sempre nessas épocas, muito ligado com o vestibular da própria universidade. Então, eles fazem um calendário paralelo. Sai resultado no mesmo ano, meados de dezembro, meio de dezembro, pouquinho mais para o final, diria que seja um presente natal, ou não, depende do resultado. Matrículas já vêm marcadas também para janeiro do ano seguinte. Quantas vagas, professor? Esse ano, nós estamos oferecendo 210 vagas distribuídas entre os cursos. Essas vagas, elas são oferecidas no edital em 210. Depois, eu admito em cada turma cinco alunos a mais. Eu reservo, na verdade, cinco vagas nessas turmas por conta dos meus alunos que posso ter aluno retido. Então, eu reservo vagas. Não tendo, eu chamo os excedentes. Eu completo as turmas com 35 alunos. Elas estão oferecidas com 30. E aí, hoje, o CTI tem quantos alunos, professor? 682, eu não perdi nenhum. Entre esses três anos do ensino médio, com o curso técnico, diurno e noturno? Isso, todos eles, todos os alunos. 682, é isso mesmo. tenho mais de 45 professores atuando aí. É um grupo grande. É um grande desafio, então, professor, ser o diretor desse colégio. Olha, administrar o colégio, eu faço isso há muito tempo. Eu voltei a administrar o colégio em 2014. É bom, é uma vivência diferente, é uma experiência diferente. Você conhece até a universidade de uma forma diferente também. É um colégio que me dá muita satisfação administrar. alunos não criam problema, aluno é muito fácil de você gerenciar. O que cria problema para a gente é a circunstância com que a universidade está hoje. Isso nos cria dificuldades. O resto, não. O professor trabalha contente, ele cumpre a obrigação dele, eu não tenho dificuldades com isso. Muito pelo contrário. É um ambiente muito saudável, então, para que a gente tenha esse resultado de excelência. Se a gente dizer, eu não tenho problemas, cara, mente muito. Problemas tem, a gente trabalha com pessoas. mas eu diria que os problemas que eu tenho ali são muito tranquilos, são muito fáceis de serem resolvidos. A não ser essas crises que a gente, o brasileiro já está habituado com elas também, a gente vive isso, você tem que ir contornando as situações e continuar procurando sempre o melhor. Acho que é o ideal. E o que você tem, então, continue entre os melhores. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação e parabenizar você e toda a equipe que faz parte, alunos, professores e funcionários do Colégio Técnico Industrial da Unesp aqui em Bauru. Eu agradeço, eu espero que realmente continue. Não é fácil continuar, não, viu? Mas acho que continua, sim, vai continuar bem, se Deus quiser. Muito obrigada, professor. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser entender um pouco mais sobre a organização didático-pedagógica do Colégio Técnico Industrial da Unesp em Bauru, também acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto